Tô devendo tantos, mas tantos vídeos pra vocês que eu nem sei o que fazer, eu tô desesperada aqui. Mas eu vou gravar tudo, eu vou gravar tudinho, eu vou falar sobre todos os filmes que eu assisti pra apresentar o Oscar e ainda tem um monte de séries que eu tô devendo pra vocês. Curtiu aqui o nosso canal? Assinou? Tá recebendo os alarminhos? Ainda não? Ah, por favor, né? Hoje eu vou falar sobre Eutônia, um filme que depois do Oscar, né, talvez esteja aí no seu radar, porque a melhor atriz coadjuvante foi a Alison Janney, então a gente tem um estatueta para este filme. A verdade é que vale muito a pena assistir nos cinemas, porque ele tem cenas muito incríveis ali no ringue, de patinação. Então às vezes a gente fica em dúvida, será que esse filme eu espero sair numa Netflix da vida ou eu vou ver no cinema? No caso de Eutônia, eu recomendo que você vá ao cinema, porque tem cenas realmente incríveis. A história, é uma história que ficou muito famosa no mundo do esporte, eu não sei como é que ficou gravada na sua memória, pra mim ficou como Tonya Harding, uma grande vilã que confabulou aí com uma turminha pra quebrar as pernas, literalmente, das oponentes do ringue de patinação artística. Isso é o que eu lembrava, e lembrava muito, porque o caso realmente teve uma cobertura maciça da imprensa. Nesse filme a gente vai ver como se fosse a versão da Tonya, tipo, da vida inteira dela, entendeu? Ela é interpretada pela Margot Robbie, que tá dando um show e que mereceu mesmo indicação pro Oscar. E achei que ela tá muito bem no papel. A Alison Janney, que faz a mãe dela do filme, também tá muito incrível. Eu não vou dar muitos spoilers e comentários aqui, porque a história em si já é meio um spoiler, né? Porque todo mundo meio que sabe o que é que aconteceu aí nessa trajetória, mas o que talvez vocês não saibam é o passado dessa menina, dessa atleta, e o que a levou a esse momento, que a consagrou como uma das principais vilãs da história do esporte nos Estados Unidos. Para por aqui. Vai lá no cinema. Vê no cinema. É muito incrível as imagens da patinação. E depois veja os vídeos no YouTube, que trazem os efeitos visuais, como é que foram feitos. Você vai se surpreender. Cara, quem não se familiariza com essa história de assistir como foi a produção do filme, fica impressionado pensando, meu Deus, como que a Margot Robbie não ganhou o Oscar? Porque se essa mulher começou a patinar desse jeito só pra fazer esse filme... Pera, gente, também não é assim, entendeu? A Natalie Portman também não dançou todo aquele balé no cisne negro. Existe uma tecnologia que é de substituir a cara das pessoas. Então, até no final do filme, você vê como eram as pessoas na vida real, percebe que as roupas, os figurinos, era tudo muito parecido. A mãe, gente, é até impressionante. Realmente um Oscar pra você, Alison Janey. Mas o que você vê nos vídeos na internet da pós-produção é muito impressionante, né? A forma comum. Você pegou a dublê lá, que realmente patina a Ana, e daí você coloca as expressões da Margot Robbie, e é tudo muito certinho na emoção daquele negócio. E depois, toda a pós-produção também de plateia, de luz, enfim, pra aquela cena de patinação ser aquele show que você vê no cinema. Eu adorei as cenas. Gostei também que o filme intercala como se fossem os depoimentos dos personagens, que, claro, estão ali interpretados pelos atores, e o que aconteceu meio que na ordem cronológica. Desconheci esse passado da Tonya Harding, lembrava que ela era tida como meio cafona, né? Cafonona, assim. Fiquei surpresa também com essa história, e uma história até de abuso do ex-marido. E de um pessoal que, talvez, nunca medisse a gravidade do que eles estavam fazendo. Talvez até hoje eles não entendam o quão grave foi o que eles fizeram, a agressão à outra atleta, o que essa outra atleta também perdeu, uma coisa que você falava muito depois nas entrevistas. Ah, a Tonya Harding, então, foi uma vítima, ela mal sabia o que aconteceu? Não sei, essa é a versão trazida pelo filme. Muito diferente daquela que a gente ficou na memória, né? Porque o que se lembra claramente é que, na verdade, foi um conchavo dela com o ex-marido, pra quebrar mesmo a pele da mulher. E no filme não é isso que passa. Se a gente for falar de atuação, a Margot Robbie tá incrível. Primeiro que ela passa por diversas idades ali, e a caracterização é muito boa, e os momentos de emoção e dessa menina que, na verdade, queria ser amada, né? Queria aprovação popular, em algum momento conseguiu isso, e depois perdeu, é realmente brilhante. E a Alison Jane também tá muito bem, fazendo essa mãe carrasca, horrorosa, personagem ótimo, né? E talvez uma especialidade da Alison, que já fez isso aqui em série, enfim, esse tipo de mãe, mamãezinha querida. Eu gosto muito da caracterização também das roupas, acho que o filme é muito interessante, muito legal. Podia ser um pouco menor, podia ser um pouco menor, mas não acho que tenha comprometido o quanto eu gostei do filme. E isso é uma questão que tá acontecendo em diversas produções, eu não sei o que tá acontecendo, que o pessoal tá com problema pra contar uma história num tempo um pouco menor. Agora, muitos filmes realmente se estendem, você sai do cinema entre as 8 e sai as 11, sabe? Fala, gente, mas será que é isso mesmo? Tá um pouco longo demais esse filme, talvez, não? No caso de Eutônia, eu acho que não comprometeu, e eu gostei muito de assistir ao filme. Quero saber o que é que vocês acharam, tem um monte de vídeo pra gravar, vou tentar gravar tudo aqui na sequência, com a mesma roupa, no mesmo dia, porque é muita e muita coisa mesmo pra botar aí um dia. E tá até complicado conseguir cumprir com tudo isso com vocês. Desculpa pelo atraso dos vídeos, vamos juntos, tô esperando os comentários de vocês aqui, e claro que a maratona nos outros vídeos do canal. Até a próxima, valeu!